Na semana passada, nós mostramos a filha de Bruno Gissoni, Iana Lavi, negando que tinha comido chocolate, mesmo com a boquinha toda suja. Agora, os pais fizeram mais um flagrante. E sabe que dessa vez ela sumiu? Madalena está curtindo uns dias com os pais na Bahia. No colo de Iana, a menina apareceu com a carinha toda lambuzada de chocolate. O ator Bruno Gissoni questionou a filha. A garotinha de dois anos até titubeou, mas não confirmou. Você comeu chocolate, né? Agora você assumiu. Assume para o Brasil, eu comi chocolate. Você comeu chocolate, Madalena? E ela negou mais uma vez. Não comeu? Ai, que bonitinha, gente! Não é... Sim, não, não, sim. Gente, agora, só para a gente colocar para todo mundo, vai ser atriz. Agora, antes que o povo fale assim, poxa, mas eles só dão chocolate para a menina, os pais são bem atentos com a alimentação dela, não é só? Sim, são super atentos. Tanto que a brincadeira é quando ela come chocolate, porque ela come muito pouco e ela gosta muito. Mas quem que não gosta de chocolate? E aí tem essa história de quando ela pega, ela se lambuziteira, que é mais... Então eles brincam com ela, você comeu chocolate? Se deixar vacilando ali, ela come, viu? Ela come e vai dizer que sim, e vai dizer que não. Não fui eu, papai, não. Famosa mudou o visual e compartilhou o novo look nas redes sociais. Quem é essa famosa, Keyla? E o que é que ela fez? Hum, Samara Felipe, gente, cabelo novíssimo, novíssimo, novíssimo. Segura? Ela está ruiva, ó, linda. Ah, que maravilhoso. Que coisa mais linda. Primeira vez que Samara atinge dessa cor. Ela já foi loira, já teve cabelo preto, já teve cabelo castanho, agora ela ficou ruiva e eu amei. Maravilhoso, meu sonho de consumo, gente, que coisa mais linda. Ficou lindo, tão lindo. Maravilhosa, maravilhosa, parabéns pela escolha, viu? E uma semana depois de reatar com Mayara, o cantor Fernando Zó pediu ajuda aos fãs para que ele não levasse uma bronca da namorada. O namoro de Mayara, irmã de Maraíza e Fernando, dupla de Sorocaba, segue tranquilo, cheio de amor. Mas o cantor preferiu evitar qualquer confusão ao descobrir que ficaria sem sinal de celular. Gente, pelo amor de Deus, estou pedindo a ajuda de todos vocês agora. Agora eu preciso de vocês. Porque eu fiquei sabendo aqui, pelo pessoal aqui da minha equipe, que o lugar que a gente vai cantar hoje não pega celular, vocês precisam me ajudar a avisar para a Mayara que não pega celular hoje. Porque a última vez deu um rolo. Nossa senhora. E Fernando ainda pediu outro favor aos fãs para que eles colocassem a hashtag hoje não pega celular no perfil do Instagram de Mayara. Em outra cidade, Mayara entrou na brincadeira. Gente, se alguém aí tiver algum vídeo do Fernando, manda para a gente, manda para a Mayara, tá? A recompensa é boa. O casal ficou separado por poucos dias e a torcida para que voltassem foi enorme. A história foi uma grande brincadeira, mas que tem um fundinho de verdade aí desses ciúmes, não tem? Com essa história de sinal de celular? Tem sim, porque diz que quando o Fernando não atende o telefone, a Mayara fica muito brava. E não é a tendência, Ana, a normal tem que atender na videochamada, ela tem que ver onde ele está. Ela não basta falar com ele pelo número, tem que ver onde ele está. Porque ela é muito ciumenta. Então tem assim uma coisinha de verdade. Mas que lugar é esse que o Fernando foi que não pega celular? Agora eu fiquei curiosa, viu? Não pega. Eu ia falar uma coisa, eu ia botar lendo, eu ia ficar quieta. Deixa quieto, depois a gente fala.